Oi fofoqueiros, é babado. O Ítalo começou a falar sobre a turma que não gosta de tomar banho. Num passeio, na viagem quer dizer, faltou água numa casa super chique. Faltou água e ele começou a falar que as crias não gostam de tomar banho. Inclusive a Daninha e a Camilinha. E a Camilinha não se importou e afirmou na frente do Miguel que não gosta de tomar banho. E a Daninha depois assumiu, pois está sem água, gente. Imagine uma casa chiquéssima sem água. E o Andinho não perdeu tempo e foi lavar os cabelos com a água da piscina. Confere o vídeo. Já acredita, fofoque. Está começando mais um vídeo. Cadê os boys de gênero? Não tem nenhum pra nós. Tu quer um boy de gênero? Alô, os boys de gênero que tiver um boy aí solteiro disponível pra Renata. Manda um direct aqui. Dois, três. Fazer festinha aqui na casa da gente. No último dia. É, aproveitado. Três boys. Um pra Renata, um pra Daninha e um pra ela. Vai querer um também, amiga? Ela babada, viu? Quatro. Não tiver mal pra trazer racha que elas querem. Elas querem tudo. Olha que mulher mandando trazer racha. Está vendo as histórias? Ela vai só assim aqui, ó. Tá vendo, né? É babada aí. Tu quer que eu corte o outro lado, né? Não, meu irmão. Ela pede as rachas e eu ia cair. Eu disse que a menina é que é a doutora. Não, ela não pediu as rachas. Mas não, tu pode trazer racha que ela também quer. Elas querem. Então, ela que eu disse e eu. Eu não disse e eu. Deixa eu botar fogo, viu? Não. A partinha aqui. Olha o que eu ia dizer, viu? Eita, caramba. Mudo o assunto, gente. Tá bom, gente. Tá bom, gente. Tá bom, gente. Pra ela. Diz que ela te gosta também, pra ela. Ela não sabe a doutora, né? Não, não. Não sabe como é que ela só existe. Tem vidório de quem arruma. Vem, R, D, R, D, R. Vem, R, D, R, D, R. Atão não gostou muito da ideia não, trazer racha não, viu? Olha o bico, olha o bico. Ela disse que não gosta aqui, viu? Mas fica olhando. Eu não pense que eu não vejo. Ela olhando pelos cantos de ouro. Bota o óculos na cara pra ficar tudo que não tá olhando, mas tá... Não, eu tô conversando aqui com ele. Nós vamos ter que ir se mergulhar pra ninguém não, filho de Deus. Ah, racha não, amor. Se você pisar pra trás, ó. Ele disse que trouxe essa racha. Se não tiver, traga racha que elas também querem, né? Claro. Eu tô mentindo. Pelo menos uma respeita, né? Eita, que se eu me deixa dar por... Eu não tô pedindo racha pra ninguém aqui. É que cara... Se fizer suas rachas aqui, vai atrás. É o que tá... Bom, né? É, melhor merendar, meu irmão. Bom, né? Bom, né? Primeiramente, bom, né? Fica aí, tua merenda. Bota sanduíche e um copo de leite. Aí a salada é com o quê? Perimento. Não, oxe, calma, mulher. Tu botou o quê na tua salada? Botei creme de leite, né? Leite condensado. Leite conversado. Conversado. Leite o quê? Leite conversado. Conversado. Tá, entendi. Com a droga. E esse pão é com o quê dentro? Não sei, não. Borda aí pra nós ver o que é que tem. Com páscoa de amendoim. Páscoa de amendoim. Páscoa de amendoim, pois. É maionese, Renata. É na onda, minha. É? Diz do açúcar. É páté de azeitona. Ah. Azeitona e páté, isso. Prova o sanduíche pra gente saber aqui e os carregados saber que gosto é, pra eles verem em casa, saber o sabor. Ah, porque é a primeira dona, a dona da casa. Tá, obrigada. Ai, que delícia. Mas treme, treme, menina. Eita. Hum, hum. Como é que ela morda o alface, hein? Onde tem que dar? Mulher. Por isso que eu digo, bota a chapa. Eu quero chapa. Escuta. É de quê? Esse páté, é de quê? Maionese. É de quê esse páté? Maionese! É não, mulher. A páté é isso? De quê? Hum. É páté de quê? Maionese. É não, mulher. Azeitona. É páté de quê? Azeitona. Entendeu? Entendeu, meu amor. A combinação de páté. Comer minha comida em paz, né? Pelo menos. Desculpa aí, valeu. Aí, ó. Bebe pra no outro dia ficar assim, ó. Uma linha cajepa. Vai parecer a comida. Uma linha fornecendo água. Não, minha filha? Eu já vim de Tibum pra começar a beber. Eu vou também agora, minha filha. Tô aguardando, amiga. Ele acerta. Ó, é. O que chegou? Uma ressaca fora do tom. Eu vou estar lá, ela veio, ó. Não tava com a minha cara mãe, não, querido. Tava assim, tava assim. Você ouviu, tava assim. Eita. Vai jogar só a barriga da gestação fora. Vai, solta o menino. Solta o menino sem secar. Solta ele. Tibum. Eita, que cabelo grande do caralho. Eu fiz um bumerangue pra ficar fofo, uma coisa clean, corra de gente rica, mas ficou a cara de duas nóias. É. O dinheiro vem, marro roxo, continua o mesmo. Vou dar um mergulho aqui. Era pra ter encerrado com o bumerangue, mas até eu achei o bumerangue caricato. Então, deixa lá ir. Ficou chique, nem clean, não. Ficou nóia. Eu tava bom de marro luxo. Faltou água. Acharam uma torneira. Solta o nóia, porque todo mundo vai pro... Faltou água, faltou energia ontem. Parece que é uma corra. Vai-se embora, vai-se embora, vai-se embora. Eu tomo banho com água da piscina, mas com o shampoo e o condicionador, não é? Vale a fecha, vale as coisas? Eu vou também, senhor. Então, pra que mais cheio não, né? É, não é? Pegar água da piscina, sabonete as coisas e tomar banho ali. É bom que o cloro tira o resto do groto, tu não sabe? Tá bom. Vou pegar a minha escova. Tô aqui fazendo a barba, cortando o cabelo. Aí eu decidi que agora eu vou deixar meu cabelo crescer. Vou deixar o meu blackzão vir. Tô imaginando aí já um cabelo aqui. Pois imagina aí que eu vou jogar meu muco pra um lado e pro outro. Fala pro povo fazer um edit aí com o cabelão. Gente, faz aí uma montagem minha aí. E como eu ficaria com o cabelo. Como é? Com esses cortes, Miguel, que eu disse? Tem perfeito. Não, abre a boca, Miguel. Tem perfeito. Tem perfeito. O corte americano e uns cabelinho aqui em mim. Pra eu ver como é que eu vou ficar. O povo aqui em casa disse que eu já tô diferente. Tô parecendo um boy. Tô não, né, gente? Isso, não. Fica parecendo um boy, boy, boy. Nem é pra me conhecer que era o novo. Mudou, né, gente? Só mudei o corte, ó. Que eu tô tirando só aqui embaixo agora. Ai, não tô acredita, não. Que eu vou ter paciência pra isso acontecer, não. Em 25 anos que eu já tenho de existência. Agora que eu vou deixar meus cachovinhos. Toma um perrengue. Toma um perrengue chique. Mas é um perrengue aonde? Ingeri com aquara. Um perrengue de quê? Falta água numa casa dessa. Elas não gostam muito de banho, não, viu? Estão chegando em banho, não. Estão com um minuto desde ontem. Eu também vou. Não via não no estru... Eu também vou. Com que água? Hã? Mentira. Deu pra lavar o chile. Mentira, mentira. Mulher, mentira. Eu, Deus, me prise. Não, não. Não vou cheirar, não. Não, o perfume fica. Eu quero ver nas partes, nas... Ai, te lascar. Não tomou banho, não tomou banho, não tomou. Não tomou, não tomou. Não tinha água, Miguel. Como é que tomou, Miguel? Eu tomei banho, amor. Tomei banho de manhã. Tava a gente a mentir, Miguel, viu? Eu tomei banho de manhã, amor. Ela falou pra mim que ali tinha água ainda. Então, eu vou olhar o que eu tomei banho de noite. Oi, então, se for cheirar mesmo. Eu não vou, não. Não dou, não, amor. Eu tomei, mãe. Eu tenho que ver agora. Eu tenho que ver agora. Mas eu tô dizendo que eu tomei, é sério. Só obrigada a tomar banho. Mas eu tomei, é sério, de verdade. Mas banhei, não. Tomei com o Renato, mãe. Lavei o cabelo. Renato já não tomou banho direito com água. Sem água, eu quero nem ver como é que tá essa situação aí, viu? Se me cheirar, eu vou ter cheiro de shampoo, né? Porque tem que tomar pra ficar cheiroso. Tô cheiroso. A cheira de mim, amor, tá bem. Vou botar meu nariz na espuma. Eu dizia uma notícia. Chegou água. Ainda bem que eu não fui pra tomar banho. Se você me molhar, você fica de castigo. Se você pegar e jogar em mim, você fica de castigo. Mouze não, é sério. Se você... Molhou minha toalha, valeu, viu? Melhor minha toalha, valeu, 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 valeu.